Música Associação de eficiência Timor-Leste, Rússio Governo, Atulabela e Rapara, Programa Bolsa da Mãe, Geração Fono. Associação de eficiência Timor-Leste, Rússio Governo, Atulabela e Rapara, Programa Bolsa da Mãe, Geração Fono. Associação de eficiência Timor-Leste, Rússio Governo, Atulabela e Rapara, Programa Bolsa da Mãe. Associação de eficiência Timor-Leste, Rússio Governo, Atulabela e Rapara, Programa Bolsa da Mãe, Geração Fono. Associação de eficiência Timor-Leste, Rússio Governo, Atulabela e Rapara, Programa Bolsa da Mãe, Geração Fono. Associação de eficiência Timor-Leste, Rússio Governo, Atulabela e Rapara, Programa Bolsa da Mãe, Geração Fono. Associação de eficiência Timor-Leste, Rússio Governo, Atulabela e Rapara, Programa Bolsa da Mãe, Geração Fono. Não tem Mamãe, Geração Fono. para melhorar o cidadão voto. Mas o que implica implementar o programa, o insight é que ele atinge ele. Quando ele está no cidadão voto, ele é o cidadão que ele considera, ele é o grupo vulnerável e a sociedade eleitor, ele é o direito eleitor. Quando ele está no governo, ele é o silêncio primeiro-ministro, ele é o mudança. O conselho ministro encontrou a aban, a velha, a velha, a decisão, ele foi em Há Rui, o Ministério do Sordano e Sociedade. O programa Bolsa da Mãe em Geração Fom cria o seu oitavo governo com o objetivo de combater a má nutrição no rádio da economia família. Laura Chaveira, Dilma Sujeite, GEMEN.